As mochilas usadas diariamente por estudantes são sempre motivo de alerta para os pais. O excesso de peso pode a longo prazo gerar dores e problemas na coluna. Mas o que fazer para evitar o sobrepeso, já que é necessário levar para a sala de aula cadernos e livros? Uma pergunta com muitas respostas e ao que tudo indica, sem uma solução prática, rápida e funcional. A motivação da indicação do vereador Léo Moreira no plenário da Câmara Municipal foi devido a denúncias de pais que acreditam que as mochilas dos filhos estejam muito pesadas. De acordo com o pronunciamento de um dos pais, a mochila de um dos filhos pesa aproximadamente 8 quilos. A criança tem, em média, 6 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o peso ideal da mochila para os pequenos não pode ultrapassar de 10% do peso da criança. Ou seja, se a criança pesa 30 quilos, a mochila deverá pesar, no máximo, 3 quilos. Ainda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 85% das pessoas no mundo têm, terão ou já tiveram problemas de coluna relacionados ao peso das mochilas que carregaram quando eram crianças. Nós fizemos uma indicação à Secretaria Municipal de Educação para que para o ano de 2019 seja revista essa questão da mochila escolar e também da redistribuição das matérias ou mesmo da grade curricular para poder atender de forma mais atrativa para os alunos para poder carregar essa mochila ou mesmo para reduzir o peso dos materiais que são levados. Em 2017, um projeto de lei federal que pretendia limitar o peso das mochilas chegou a ser colocado em pauta na Câmara dos Deputados através da Comissão de Educação, só que ainda não foi aprovado. Mochilas pesadas a longo prazo podem gerar danos na coluna, podendo interferir, inclusive, no crescimento da criança. Os malefícios desse sobrepeso, dessa mochila pesada, são inúmeros. Lordose, hipercifose, desgaste das medulas, da coluna cervical, perdão, e isso prejudica as crianças em curto e longo prazo. Então é uma questão que realmente tem que ser analisada e resolvida para poder cuidar da saúde das crianças especialmente. Entramos em contato por telefone com a Secretária Municipal de Educação, Fernanda Ribeiro, que nos informou que as escolas municipais dividem as disciplinas semanalmente, onde estabelecem horários que possam reduzir a quantidade de material nas mochilas. A secretária também orienta pais e responsáveis para que eles tenham conhecimento do que o filho leva nas mochilas a fim de evitar o sobrepeso. Por fim, ressaltou que em janeiro de 2019, haverá uma campanha de conscientização sobre o tema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.